Globo proíbe o Davi de fazer postagens nas redes sociais dele. Segundo a internauta Valéria, na opinião dela, a Rede Globo se arrependeu de ter dado fama ao Davi. E foi a Raquel Brito, gente, a irmã do Davi, que desabafou nas redes sociais, dizendo que a Globo proibiu o Davi de fazer qualquer tipo de postagem sem autorização da Globo. Raquel não sabe explicar qual o motivo da Globo ter proibido o Davi de postar aí nas suas redes sociais, mas disse que está postando algumas coisas nas redes sociais dela. E ela também está compartilhando aí nos grupos em que o Davi tem posse. E creio eu, gente, que isso está dentro do contrato, já que o Davi está contratado aí pela Globo. E isso deve ser uma das cláusulas que ele não pode postar nenhum tipo de conteúdo nas redes sociais dele sem autorização da Globo, né? Agora, será que o Davi está sendo prejudicado por causa aí desses contratos com a Globo? Isso porque, gente, ele não está tendo aí nenhuma publi. Nenhuma publi ele está anunciando nessas redes sociais. E os outros BBBs, depois que perderam o contrato com a Globo, fizeram várias publis. E daí, pro Davi poder postar algumas coisas que eles querem, talvez até que seja publicidade, né? Eles não podem, como eles não podem postar nas redes sociais do Davi, eles estão acabando migrando aí pras redes sociais da Raquel Brito, que também tem um bom número de seguidores lá que, obviamente, acompanham o Davi, né? Mas o que eu queria saber de vocês é sobre esse contrato que o Davi está aí permanecendo com a Globo, né? Será que isso está prejudicando a carreira do Davi depois que ele saiu do reality?